Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta foto. Você sabe o que é? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe qual é o animal, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um leão! Um leão! Um leão! Olá, Pocoyo! Ah, eu entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Hum... Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco! O porco! É isso mesmo! É um porco! É! Bom trabalho! Olá, Pocoyo! Ah, eu entendi! Você está pensando sobre esta imagem? Você sabe o que é? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Então vamos conectar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vamos completar a imagem. Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? É um crocodilo! Crocodilo! Muito bem! É um crocodilo! Minha nossa! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim! É um pinguim! Pinguim! Bom trabalho! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para descobrir o que é? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? É um sapo! Sapo! Muito bem! Um sapo! Mãe! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Um macaco! Um macaco! Macaco! Um macaco! Isso mesmo! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Cobra! É uma cobra! Cobra! Sim, é uma cobra. Bom trabalho! Aaaaaah! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora, você já sabe que animal é este, Pocoyo. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Nhaum! Nhaum! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora, você já sabe que animal é este, Pocoyo. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um canguru! Um canguru! Canguru! Boing! 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 Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora, você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha! Isso mesmo! É uma aranha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.